Você pode me dizer quem é você? Será que você sabe o que terá depois da chuva? E você sabe qual palavra vai sair da sua boca Quando a ira te fazer ficar quase louca Quem é que sabe os teus passos? Se o teu coração é verdadeiro ou é falso Só ele sombra e te conhece tão bem Vamos clamar, pois se pedirmos ele vem Eu preciso mais de ti em todo o tempo até o fim Eu preciso mais de ti em todo lado onde estiver Eu preciso mais de ti em todo o tempo até o fim Eu preciso mais de ti em todo lado onde estiver Eu quero você Tua voz me trouxe correção Tirou as vendas dos meus olhos Tua palavra me traz direção Faz me enxergar Faz me enxergar Meus erros E eu preciso mais de ti em todo o tempo até o fim E eu preciso mais de ti em todo o tempo até o fim Eu preciso mais de ti em todo o tempo até o fim E eu preciso mais de ti em todo o tempo até o fim Eu quero você Jesus 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 E eu preciso mais de ti Em todo tempo até É o fim e eu preciso mais de ti por todo lado onde estiver.